E aí rapaziada, eu já gravei lá para o canal do História Santos, estou aqui no podcast porque eu estou inconformado ainda com essa derrota do Santos, não, não, com a derrota e com a maneira com que o Santos joga, como o Santos joga, quem quiser estar por aqui ainda não assistiu lá, eu vou deixar linkado aqui em cima, tá, e tem o link aqui na descrição do canal oficial do História Santos, mas eu não poderia deixar de vir aqui e falar cara, que decepção, parece que o Santos tem uma proibição, não pode, é proibido por qualquer técnico jogar para frente, dos últimos técnicos que a gente viu, qual deles colocou o Santos para jogar no ataque? Ah Farah, mas tem elenco limitado, ah Farah, mas não sei, não, se dane as limitações tem que botar o time para frente, o segundo tempo contra o Ceará foi a maior prova disso, a gente jogou só com o Camacho de volante, com um volante e com dois homens de criação né, e o Santos quase chegou no empate, tivesse mais cinco minutos de jogo, empataria mas não, e só fez isso o Lisca, porque tomou um gol com seis minutos, como contra o Goiás tomou um gol com dois minutos, aí teve que ir para cima, porque senão não faria para ir no time ideal, é o quatro, linha de quatro, atrás né, com os dois laterais, com o Martson e Felipe Jonathan, Michael e Bormann, aí, eu estou no ambiente externo, por isso que tem o barulho da porcaria aqui do caminhão passando aqui, aí, e cachorro latindo, e o escambal de Madureira, deve ser tudo corintiança as porra aí, é, e três volantes, o cara tem uma cisma com três volantes, e aí que se dane a criação e vamos pro ataque, cara, você tem Soteldo no ataque, você tem Marcos Leonardo no ataque, ele está conseguindo derrubar, acabar com o futebol desses moleques, acabar, porque ele não é capaz de colocar meia desde o início do jogo, meia de criação, bota um homem só para marcar, tipo, e ele já falou que o time ideal, é o time ideal dele, é esse, é o time ideal, cara, com três volantes, é o Fernandes, Anossela e o Sanches quando tiver recuperado, ou o Carabarral, enquanto o Sanches não tiver recuperado, cara, que é esse Carabarral, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu não jogou nota seis e meio, e eu errei, é menos, cara, quando teve o Luan em campo, no intervalo, Natan na lateral direita, Lucas Pires, e o Felipe Jornal que estava bem até, que veio para o meio, o Sanches começou a produzir mais, desafogou do Soteudo, né, o Marcos Leonardo teve o poder de arrastar mais a marcação, de se posicionar para receber a bola, e quando entrou o Bruno Oliveira, ainda quando o Felipe Jornal se machucou, sentiu a coxa, para não agravar, saiu, entrou o Bruno Oliveira, aí é que o time ficou com uma marcação, com um poder ofensivo maior, de criação, não de marcação, de criação, que empurrou, encurralou o Ceará, cara, será que o Lisca não entende isso? Eu não assisti a entrevista coletiva dele, pós-jogo, vou assistir, nesse domingo eu vou fazer oito conteúdos, vão ser quatro conteúdos nesse canal, e quatro no canal oficial em história da Santos, diferentes, e vou provar para vocês, ele falou em, como é que é, em números, né, ah, os números, os números, eu não posso mostrar para vocês, mas os nossos números, enfia os números na Lisca, você nunca vai ser técnico para o Santos, nunca, nunca, erraram e erraram feio mais uma vez, cara, pelo amor de Deus, técnico, mesmo com o elenco limitado, ou vocês acham que o elenco de, vamos lá, 2006 era um elenco forte, o campeão paulista 2007 era forte, cara, o último elenco forte que nós tivemos foi o 19 e 20, forte que eu digo, porque tinha um treinador que botava o time para jogar para frente, em 15, era um time todo remendado, e colocaram o time para jogar para frente, 15 e 16, porra, tomava 4 e metia 6, dane-se, não pode ter medo, o nosso atual treinador tem medo, medo de botar o time para jogar, ele tem medo de perder, e chegou dizendo, olha, está vendo, quando colocou o Angulo e o Angulo fez o gol, está vendo, é o que vocês falam, é burro com sorte, é burro com sorte de estar empregado sim, empregado no maior clube da terra, você é burro com sorte de ter um emprego no Santos, o maior clube que você tem a possibilidade de dirigir na tua carreira, e você está jogando tudo pelo ralo, e não me fale elenco limitado, que eu não aceito mais essa desculpa, aí é elenco mal montado, aí é time mal montado, time mal distribuído, um time que no primeiro tempo só procurava o Soteudo, só tinha jogado pelo lado esquerdo, um time desconcentrado, um time que não marcava ninguém, distante, um time que no segundo tempo, com as mudanças forçadas que ele teve que fazer, melhorou, começou a ganhar corpo no meio de campo, quando fez o gol, com o Marcos Leonardo, nossa, aí quando o Felipe Jonathan saiu para a entrada do Bruno Oliveira, aí o time encorpou, aí você viu o Soteudo que não estava sobrecarregado, aí você via o Lucas Braga chegando um pouquinho mais para o meio de campo e deixando o Marcos Leonardo arrastar, o Marcos Leonardo recebia a bola, fazia jogado, o Luan encostando por trás do Marcos Leonardo, pressão saída de bola, posse de bola no campo ofensivo, um Natan ousado pela direita, um Lucas Pires, por mais que tecnicamente ele ainda esteja devendo, mas que deu uma outra velocidade ao jogo, será que é só eu, só você que está comentando aqui, se você não concorda comigo, tudo bem, é um espaço democrático, mas será que o Lisca entende de futebol, ou enxerga futebol de outro jeito, eu não consigo, a rotação que o Ceará jogou, o jeito que o Lúcio colocou o Ceará para jogar me surpreendeu, eu quero o Lúcio no Santos, não o Lisca, devolve o Lisca para o Ceará, ou vai dizer que o elenco no Ceará, o elenco também tem algumas peças individuais como o Santos tem de destaque, inclusive ele não teve o Vina contra o Santos e tal, tem o Mendoza que é muito bom, tem esse Castilho que meteu o gol que também se movimenta bem, o Zé Roberto, mas vai dizer que é um elenco muito superior ao do Santos, os caras gastaram 9 milhões de reais no Castilho, maior contratação da história do Ceará, a gente vai pagar 12 nos anosselos, esperem nesse domingo, eu vou provar por A mais B, que os números do Sr. Lisca não são tão bons assim, ficar dando descanso para os caras, ao invés de treinar, fundamento, posicionamento, velocidade, transição, dá nisso Lisca, vai te catar, esperem nesse domingo, se inscrevam aqui no canal Policast Sora Santos, e inscrevam-se também no canal Sora Santos Oficial, o link está na descrição, valeu.